Gente, eu tô aqui no banheiro e eu tive a ideia de trolar o Rafael, que ele me trolou, jogou farinha na minha cara, trolava dentro do meu ouvido e farinha, né? Aí ele tá lá fora, lavando o que eu tava. Eu vou falar que eu quero fazer de novo o desafio, vou tá caindo dentro da piscina. Rafael, vamos gravar de novo. De novo? É. Gostou do vídeo novo? Não, acho que ele fica muito bom. E aí, você entende? Não, só encher as garrafas. Pô, já gravou um monte de vez. Ou tanto que é quente? Pode ser até a metade. Até a metade? Aham. Isso não vale não. Ah, gostou, gostou. Isso não vale não. Molhou meu óculos, meu poneto. E o chinelo dentro da piscina. É o chinelo aqui, até o chinelo ele tem dentro da piscina. Gostou? Vai ter volta. Gostou, gostou? Até minha careca tá mostrando lá. Ah. Olha, droga no meu nariz. Gente, esse foi o vídeo. Tem alguma coisa a dizer, Rafael? Vai ter volta. Vai nada, vai nada. Gente, esse foi o vídeo. Joguei quase água na piscina toda fora. Gente, esse foi o vídeo. Se inscreva no canal, deixa o like. E... Me segue lá no Instagram, que o Rafael vai deixar lá embaixo. E esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Não, calma aí, calma aí. E comenta aí se vocês querem que continua com as troladas. Eu vou trollar ela, vou trollar ela direto. Ó, tô todo molhado. Eu ia trabalhar agora, como é que eu vou? Caramba.